Esforços repetitivos, ritmos intensos, posturas inadequadas durante horas de trabalho. Tudo isso está presente na maioria das atividades profissionais. Muitos não levam isso a sério e o descuido vem tanto por parte dos profissionais quanto dos empregadores. E isso pode contribuir com o aparecimento e agravamento de lesões. Na área da fisioterapia, existe uma especialidade que tem como foco atendimento para esse tipo de problema. A fisioterapia do trabalho é a especialidade da fisioterapia que atua de forma preventiva dentro das empresas através de avaliações ergonômicas de trabalho, através de adequações ergonômicas, através de implantação de programas de qualidade de vida do trabalho. E todo um gerenciamento dessas questões ergonômicas para que esse trabalhador possa desenvolver no trabalho com maior índice de saúde, com maior índice de segurança e que ele possa produzir melhor, que essa empresa também tenha vantagens em relação a isso. O assunto foi discutido em um seminário realizado pela Faculdade Aliança e teve a participação da Abrafite, Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho e do Crefito, Conselho Regional de Fisioterapia do Trabalho. Realmente foi algo bem difícil a gente conseguir trazer a Abrafite para cá, mas dentro da nossa seriedade, dentro do que a gente já trabalha, buscando trazer uma fisioterapia do trabalho com responsabilidade, com qualidade de vida, principalmente visando a qualidade de vida para o colaborador, onde essa é a nossa peça principal. Para que? Para que as empresas diminuam os seus números, índices de afastamento dentro das empresas. Então, o nosso trabalho visa sempre a qualidade de vida do colaborador. É uma especialidade muito importante para a gente, uma especialidade relativamente nova, mas que tem crescido muito rapidamente. A Abrafite é altamente organizada, é uma colaboradora do Conselho Federal e também do Conselho Regional. Nós temos um prazer enorme estar aqui perto deles, lá de Andes, e acrescentando esses conhecimentos à população de profissionais da fisioterapia do estado do Piauí. A gente está sempre perto de associações sérias e competentes. E eles são muito sérios e muito competentes. A profissão existe desde os anos 80, mas a fisioterapia do trabalho só foi aprovada pelo Conselho e reconhecida como uma especialidade da fisioterapia em 2008. Em Teresina, as empresas vêm se conscientizando aos poucos da importância desse profissional. Na capital existe apenas uma empresa que oferece o tipo de serviço especializado e o evento foi oportuno para divulgar a importância desse trabalho e incentivar a acadêmicos dessa área. Nós somos sim a pioneira na área de ergonomia e fisioterapia do trabalho. Algumas pessoas já desenvolvem, ou desenvolveram antes, um trabalho voltado para a área, mas não de uma forma especialista, especializada mesmo na área, somos nós. A demanda no Piauí existe, é grande. Tem uma barreira, uma barreira cultural, que ela é evidenciada por algumas empresas ainda, mas ao longo do tempo que você vai visitando as empresas, que você vai mostrando o reconhecimento do trabalho nas outras empresas que contratam, as demais que no momento não aceitavam já vão abrindo mais as portas, aceitando, visto que é benefício para a empresa. Tem muito mercado de trabalho, né? Tem-se agora com o seminário da Brafit, com cursos que estão sendo montados aqui no Piauí, há a chance de estar formando o pessoal capacitado, realmente especializado, para atuar na área e o mercado de trabalho sempre vai existir aqui.